Se um contingente surge, atestando ser seguidores de Cristo, qual eu também sou? Seguidores de Cristo? Então esse contingente tem que se ater, tem que se atrelar aos ensinos de quem? De Cristo. E atrelar-se aos ensinos daqueles os quais o Mashiach ordenou e passou a autoridade para continuar a obra de divulgação do Malchut HaShamaim, do Reino dos Céus, que são os Shlichim, os apóstolos. Ok? Então, o mundo cristão, por definição, é um mundo que está atrelado, que está baseado nos ensinos de Yeshua e nos ensinos dos apóstolos. Ensino apostólico está, por sua vez, atrelado a quem? Onde se baseiam os ensinos dos apóstolos? Nos profetas. E perseveravam na doutrina, no ensino, no didachê, na instrução dos apóstolos e dos profetas. Tanto é que toda decisão apostólica, quase todo ensino do Rabino Shaul, do apóstolo Paulo, ele cita o quê? Profeta. Estava eu lendo aqui, preparando para vocês, lendo Romanos, está lá Paulo citando Isaías, está lá Paulo citando Jeremias. Por que eles citam profetas? Porque o ensino apostólico se baseia no ensino profético dos profetas de Israel. Então, a igreja chamada cristão, o contingente chamado cristão, deve estar atrelado e basear a sua fé no ensino profético, que é um ensino apostólico, que é um ensino de Exua. Estão entendendo a conexão? E eu, como judeu discípulo de Exua, me vejo no direito de auxiliar esse mundo cristão em consertar e reajustar os seus parâmetros, restaurando as suas raízes. Por quê? Porque eu faço parte do mesmo contingente. Eu não sou, eu não faço parte da religião cristã, eu não sou católico nem protestante, eu sou judeu, mas eu sou um judeu discípulo de Exua. E se você é um servo de Exua também, nós estamos, somos membros da mesma família, nós somos povo de Deus. Se você recebeu a obra do Mashiach, de Israel, você faz parte de Israel. Assim disseram os profetas. Isaías capítulo 14 diz, Eis que eu vou trazer um povo que não era povo, vou aproximá-lo para dentro de ti. Amós capítulo 9, diz que o quê? Nos últimos dias Deus restauraria o tabernáculo caído de Davi, repararia suas brechas para que eles pudessem alcançar o restante das nações. Então nós fazemos parte de um contingente de, como povo de Deus, judeus ou não judeus? discípulos de Exua. Então, eu não me calo quando vejo desvios doutrinários do meio cristão. Eu poderia fazer como muitos amigos judeus fazem. Ah não, deixa eles lá, respeite Mateus. Eles são cristãos, nós somos judeus. Deixa eles crerem no que eles quiserem. Deixa eles praticarem o que eles quiserem. Nós temos a nossa fé. Não. Por crer em Exua, ele é meu irmão. Ele faz parte agora desse contingente. Ele foi aproximado da Israel. E as palavras do próprio Exua em Apocalipse 2 dizem o seguinte, olha. Conheça onde você caiu. Corrija, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Então é mandamento descobrir onde houve desvio e trabalhar para voltar, através do arrependimento do conhecimento, às primeiras obras. É mandamento. E isso vai contra uma premissa atualmente nessa sociedade nossa do politicamente correto, né? Você não pode ofender ninguém, você não pode falar nada, né? Não. O movimento da restauração não é um movimento politicamente correto. Ponto número um. Ponto número dois. Por que ele não é politicamente correto? Porque ele está aqui para auxiliar na restauração. Se ele apregou que há necessidade de restauração, ele está admitindo que há necessidade de conserto. Há problemas. E é minha obrigação, como judeu discípulo de Exua, auxiliar você a restaurar a sua fé. Você, cristão. Que a sua fé foi baseada no monoteísmo. A sua fé foi baseada num judeu que mudou o mundo. Mudou a forma como os dias são contados até hoje. A sua fé foi baseada no Deus, não no Deus dos romanos, ou um dos deuses romanos, Mas a sua fé, cristão, foi baseada no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quando o Eterno, lá em Êxodo, Shemoto capítulo 6, revela para Moisés o seu nome. Moisés. Para Abraão, Isaac e Jacó, eu me revelei como El Shaddai. Agora, para você, eu me revelo como Adonai. E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o meu nome por todas as gerações. Então, ele é conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. E você baseia sua fé nesse Deus. E se a sua fé, há dois mil anos, ou há mil e setecentos anos, ou há mil e seiscentos anos, se desviou Desses parâmetros bíblicos, proféticos e apostólicos, É minha obrigação e sua obrigação corrigir o prumo. Corrigir a rota. Porque está errado. Está errado. Ah, cada um pensa o que quiser, cada um interpreta o que quiser. Não. Porque nós temos uma Bíblia. Nossa Bíblia é uma só. Não há sentido em existir hoje 30 mil denominações protestantes. A Bíblia é uma só. Os evangelhos são só quatro. Três sinópticos. Por que tem 30 mil denominações? Hoje, o Itágio me escreveu um me corrigindo, dizendo que já são 40 mil. Por que? Se a Bíblia é a mesma. Ah, porque cada um interpreta como quer. Ah, aí está o problema. Porque a igreja de Atos cresceu, porque permanecia na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E eles ensinavam. Qualquer um que ensinar uma doutrina diferente dessa, não receba. Qual é a doutrina? Ah, cada um interpreta como quer. Está errado. Temos que voltar a interpretar como os discípulos em Atos interpretavam. Temos que voltar a interpretar como os primeiros seguidores interpretavam. Temos que voltar a estudar a Torá como Iácov estudava a Torá em Jerusalém. Como Paulo estudava Iácov, Tiago. Como o Kefah, como o Pedro estudava a Torá. Ah, mas vocês não são judeus. E quem diz que quem não é judeu não pode estudar a Torá? Deve estudar a Torá. A Torá para todos os povos. Uma Torá, muitos povos. Já diziam os profetas, não é? A premissa dos profetas é essa. Tem que restaurar, pessoal. E eu estou aqui para apontar erros e para dar soluções. Eu não estou aqui como crítico. Eu não estou aqui como dono da verdade. Eu não estou aqui para me colocar acima nem superior a ninguém. E a instituição alguma. Eu estou aqui como parte de um contingente que reconhece a necessidade de mudança. Mudança.